Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal de Gênesis e Mário, com o nome de João Francisco E eu, Elisão Mácila, bom dia, gente Aí galera, continuando aquele naipe aqui da cozinha, nosso vídeo em família Você viu aí os testes que nós fizemos do kit que compramos E hoje nós vamos apresentar um outro kit, tá? Nós está passando na rua, né? Ela vai contar a história todinha desse kit aqui, ó É um kit de panela E continuando esse naipe aqui, né? De kit É, eu falo kit, mas é um jogo de panela, né? E ela vai contar toda a história aí, galera A minha esposa vai apresentar o vídeo e vai contar a história desse jogo de kit de panela aqui Fala aí, meu bem, pra galera ver aí Gente, bom dia, né? De novo Olha, gente, essa panela aqui Eu estava, na verdade, já estava namorando ela Já tem um tempinho E eu tinha comprado, né? Na internet, né? Tinha deixado dentro do carrinho Quando a gente compra algum produto, a gente sempre deixa dentro do carrinho Né? Pra depois comprar Só que eu fiquei namorando, namorando, namorando Essa panela e nada de comprar Que eu tinha pedido pra uma pessoa comprar essa panela pra mim Essa pessoa espera um pouquinho, espera um pouquinho E nada, aí tá bom Fui na loja E sempre indo na loja, sempre indo na loja Até que Então, a panela que eu queria Que eu estava namorando Na internet Quando eu cheguei lá, eu falei Gente, eu quero essa panela Só que estava lá o valor Né? Eu só vendei não Eu achei muito caro Só que quando eu peguei Eu falei Gente, mesmo se for caro, eu vou pegar Vou levar essa panela Só que por incrível que pareça Quando eu passei naquele negocinho do leitor Né? De leitor ali Aí por incrível que pareça Gente, estava R$279 A promoção boa, hein? É, a promoção boa de Natal Aí eu fiz o que? Não, vou levar E acabei trazendo Estou apaixonada pela panela Que a panela eu já queria, ó Tempão Né, bem? É Eu estava namorando essa panela Tempão E agora eu vou mostrar pra vocês, né? A gente vai experimentar Pra ver se é boa Se for boa Falar pra vocês Se for ruim Falar que é ruim Entendeu? Então eu vou abrir junto com vocês Esse jogo de panela Espero que vocês gostem Pois é, galera Ó, já tem um tempão Uns três meses que ela vi que compra, compra, compra Mas aí como tem um segmento aqui no canal E eu que comprando outras coisas Fazendo os vídeos Não deu pra comprar Ela foi Trouxe aqui o jogo Vamos lá mostrar então Pra galera Gente, a marca dela É a marca Brinox Flow Entendeu? É um conjunto de panela Ela tem sete peças Né? Tá falando assim Que ela é antiaderente Ela não bruda Entendeu? É uma panela fácil de lavar Ó Tá vendo? Então eu comprei por causa disso também, né? Não tanto pela Também um pouquinho pela facilidade, né? Que tipo assim É mais prático pra nós Mulheres Não ficar esfregando a panela Ela ali forçando tanto a panela A panela, né? Pra mão pra ficar lavando a panela Então é por isso que eu queria, né? Porque sempre tipo assim, gente Foi o meu sonho ter uma panela dessa, né? Com tampa de vidro Ah, então eu vou mostrar pra vocês aqui Espero que vocês gostem Continue, ó Dando seu like aí, tá? O vídeo é muito bom Eu tô começando agora Eu espero que vocês gostem de mim Vocês continuem dando like de vocês aí Eu agradeço por isso Gente, ó Agora vamos aqui a minha panela Gente, eu tô apaixonada por essa panela Vocês não sabem como é que eu tô Apaixonada por essa panela Não tem nem palavras Eu tô arrumando esse jogo de panela Gente, olha só Esse aqui é a tampa de vidro Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque tem um jogo de panela que eu vi Que mesmo você deixando cair no chão A tampa não quebra, tá? E essa aí, eu vi, quebra? Eu não vou testar Faz o teste, faz o teste Não, não, eu não vou Aí galera, deixa muito Deixa muito comentários aí, galera Se, pra, vamos fazer o teste dessa tampa Jogar no chão pra ver se quebra Não, eu não vou Se vocês lagarem aí 500 likes Né? E esse vídeo bater aí a média de uns mil visualizações E muito comentário Nós vamos jogar no chão a tampa pra fazer o teste Pra ver se quebra ou não Não, vou jogar não, gente Não tá falando que pode, não É, fazer o teste, né? Vai que cai da mão quando tiver lavando Vai depender de vocês, galera É muito like aí E comentários Nós vamos jogar Uma tampa dessa aqui de direção Gente, se tivesse aqui Tampa Inquebrável Inquebrável Eu tacava pra vocês verem Eu não vou tacar minha tampa no chão pra vocês quebrar não Pra quebrar não Jamais Olha aqui, gente Que panela linda, olha Gente, eu amei Olha ela por dentro Gente, ela é um pouquinho levinha, entendeu? Ela não é aquela panela Mas Sabe, quando você sonha com aquela panela Que você quer aquela panela Vira o fundo Olha só É indução? Ela não é indução, tá? Ela tem o selinho da Inmetro Ela é A, né? É A, não tem que falar É A Então, na aderência dela Gente, uma curiosidade aqui, ó Vou mostrar Quais todos os produtos Antes os eletrônicos que vinham com esse selo, tá? Só que agora Esse selo aqui Praticamente ele foi padronizado Todos os produtos Pra marcar a qualidade dele Vem com esse selo do Inmetro Aprovado, entendeu? No caso da panela Como ela é aderente Esse selo tá indicando Que a aderência dela é verde Ah É top É boa São as melhores, tá? No caso de geladeira Por causa que é economia de energia Se fosse um Um eletro Um ferro de passar Seria por causa da eficiência de esquentar E agora as panelas aqui Que nem nesse caso aqui Verde Pra mostrar que a aderência dela É boa mesmo, tá? Tá até aqui Um no selinho aqui, ó Aderência Classe A Muito bom esse selo aí Pois é, gente Então é isso que eu tô falando pra vocês, né? Continuando aqui Ela não é aquela panela grossa Mas é uma panela Tipo assim Que dá pra fazer uma comida gostosa, né? Maridão, né? Bem Então a gente vai fazer esse teste Cada uma delas, entendeu? Então, ó Essa aqui é a grande Essa panela aqui, gente Ela tem Três Litros E 3.4 litros 3.4 3.4 Gente Gente, eu tô amando Esse jogo de panela Vocês não sabem Vocês não tem noção Como eu tô amando Sabe quando você Aquela criança Quando ganha um carne Que ela fica feliz Eu quero ganhar uma panela Gente, tanta coisa Para a gente ganhar, né? Ela fala assim Ai Por exemplo, aí o marido Vai comprar alguma coisa Ai, amor Comprei isso aqui pra você Um jogo de panela Um jogo de panela? Tanto presente pra você Me dá logo um jogo de panela, gente Eu tô amando um jogo de panela Falou que é de casa Ela não pode de casa Agora que ele sabe, né? Espero que ele só me dá coisa de casa Então, eu vou colocar tudo aqui Pra vocês verem, tá? Depois a gente vai ler direitinho Ah, tem essa aqui, gente Ó Essa aqui é Deixa eu tirar aqui rapidinho É 20 centímetros Tá? Essa aqui é 20 centímetros Tem essa aqui, gente Que ela vem com cabo Olha só Essas aqui são as caçarolas Essa aqui ela vem com cabo Tá? Essa aqui ela tem 18 centímetros Depois eu vou arrumar aqui direitinho Pra vocês verem como é que é O jogo dela Essa aqui, gente Ela tem 16 centímetros Né? Pequenininha Esse aqui, gente É o caldeirãozinho É pequenininho Mas dá pra fazer um cafezinho, né? Meu bem, não toma café? Só que então o maior é meu filho mesmo? Então dá pra nós Isso aqui, gente É uma frigideira Né? Deixa eu ver aqui 18 centímetros também Agora ficamos com duas frigideiras, né? É E tem esse aqui Que ela é de 22 centímetros Isso aqui é de fazer o que? Não é? É Panqueca? Panqueca Panqueca, né? E pra galerinha aí Que tá pedindo O teste Da frigideira Que não gruda Lá de Antiderente De cerâmica Nós vamos fazer o teste dela Vamos jogar no canal ainda, tá? Aqui, gente, ó O joguinho da panela Pra vocês verem Gente, elas vieram perfeitas A tampa, ele caixa, ó Muito bem Tá? Ela encaixa muito bem as tampas Tudo encaixadinho certinho Só que tem que tomar muito cuidado Por causa desse buraquinho aqui, tá vendo? Esse buraquinho aqui, ó Se não tomar cuidado Entra o que? Entra a mosca, né? Lá dentro Só que quando eu tô fazendo Almoço Depois que a gente acaba de almoçar Eu sempre gosto de jogar um paninho por cima, né? Mas é muito bom Aí Eu tô amando a panela, né? Aí a gente Vou fazer o almoço E a gente vai ver como é que vai ser, né? Essa panela Se ela gruda, se ela não gruda Meio que estão falando que não gruda E é isso aí, gente Esse foi o meu presente de Natal Né? Eu espero que vocês gostem do jogo de panela Principalmente as mulheres, né? Que fazem a comida pros maridos E continue dando seu like E obrigado por tudo, né? Por estar ajudando a gente aí Né? A gente que é novo no canal E continue dando seu like Isso aí, galera Isso aí, galera Esse foi o vídeo Da minha esposa mostrando O conjunto de panela Que ela comprou Eu quero agradecer a todos aí Pelo apoio que estão dando no canal Se inscrevendo Deixando seu like Deixando seus compartilhamentos Deixando sugestões de vídeo Nós estamos chegando aí Pra método 5 mil inscritos Você que estiver chegando No canal aqui agora Eu convido vocês Pra fazer parte aqui da família Também se inscrevendo aí E dando aquela moral pra nós Agradeço a todos E tá aqui o jogo de panela Vindo E deixe seus comentários aí Que nós vamos fazer o almoço Usando todas as panelas Vamos continuar o vídeo aqui Em família Que nem eu falei nos outros vídeos Começar o ano Fazendo o vídeo de família Usando todos os produtos Que a gente comprou E vai adquirir mais produto aqui E mostrando pra vocês Vamos fazendo teste E de acordo com os comentários Da galera aí Nós vamos fazer nos outros vídeos De acordo com vocês, viu? Vai deixando muito comentário Fala assim Ah, experimenta aí a frigidez Experimenta ali Como que é E se esquenta mesmo Se é boa Se é fina Se gruda Que nós vamos continuar o vídeo aqui Quer falar alguma coisa, meu bem? Mandar mensagem Pra as pessoas Fala aí Gente, eu quero agradecer Né? Por tudo E... Continua tudo bem Isso aí Vamos ficando por aqui Tá com Deus Aguardando vocês no próximo vídeo E tchau Tchau Fomos